Oi pessoal, Thiago Leonardo e agora vou ensinar como vocês podem fazer loops através do Adobe Audition 1.5. Explicando o que é loop. É você pegar uma parte de uma música e você repetir ela várias vezes. Então praticamente é copiar, colar, 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 colar. Para você, quando você quer criar um instrumental que não exista, que você procura muito tempo e nunca acha um instrumental de uma música, mas ao ouvir a música você percebeu que tem uma parte dela que se você repetir várias vezes, se você copiar e colar, é possível você montar um instrumental próximo do instrumental original da música. Então isso é fazer loop, ok? Então vamos lá. Eu vou utilizar a música da cantora Solange Nose, Don't Wait, do novo CD dela, que tá maravilhoso, tá foda, você precisa ouvir, precisa conhecer quem tá no meu canal e já viu que eu fiz algumas versões do CD dessa menina, porque tá muito foda, ela é irmã da Beyoncé, ela fez um CD muito bom, tá? Então eu vou fazer, não tem instrumental dessa música, então eu vou fazer um loop, porque eu já vi que a música se repete o tempo todo, é uma batida constante. Vamos verificar isso? Ok, vamos lá, tô falando demais. Vamos ouvir a introdução da música e vocês vão entender o que eu quero dizer. Vamos lá, Don't Wait. Vamos lá, Don't Wait. Então como vocês ouviram Foram 49 segundos só de introdução Antes da voz entrar Então tem 49 segundos Que eu posso pegar Para transformar em um loop Ou seja, porque é uma parte não cantada Que se eu repetir várias vezes Vai acabar parecendo com o instrumental original da música Então nem todas as músicas dá para fazer isso Porque tem músicas que o cantor já inicia cantando E ele vai cantando em todos os espaços Ele não deixa nenhum espaço na música Então não dá para fazer isso que a gente vai fazer aqui agora Mas essa música tem uma introdução muito longa Sem voz Dá para a gente fazer Percebam que essa mesma batida Ela vai se repetir durante toda a música Olha aqui Eu parei nos 50 segundos Vamos adiantar um pouquinho mais aqui Para quase 1 minuto e 30 Mesma batida Mesma batida Mesma batida Um pouquinho mais Mesma batida no final Para isso vocês tem que sempre prestar atenção Na batida da música No instrumental E nunca no cantor Ok? Para vocês conseguirem fazer essa técnica aí Então vamos lá Então a primeira coisa que a gente vai fazer Nós vamos pegar aqueles 49 segundos Ok? E vamos criar uma faixa Só com aqueles 49 segundos de música Vou clicar duas vezes em cima do instrumental Vou vir aqui ó Vou dar um zoom Estou utilizando Essa Bolinha do mouse Para poder fazer o rolamento Tá? Vou clicar e arrastar Vou chegar aqui mais ou menos em 40 40 segundos Eu estou olhando aqui por essa réguinha aqui embaixo Tá? Para eu ter uma visão assim Então mais ou menos 40 segundos é aqui Vou clicar Para ter certeza, né? E vou dar um play Com a barra de espaço É aqui mesmo Isso mesmo Mais ou menos aqui é onde ela começa a cantar Eu vou dar um zoom Estou utilizando a barra de rolagem do mouse Para dar esse zoom, viu gente? Isso, ela começou a cantar aqui ó Essa parte aqui Eu vou tentar isolar Estou sempre dando um zoom Utilizando o mouse Para eu ver sempre Da melhor maneira possível Isso Então daqui Até aqui Eu estou clicando e selecionando Tá gente? Arrastando Daqui até aqui não tem voz Tá? O restante eu sei tudo que tem Então com essa parte aqui Eu vou fazer o meu loop Uma vez selecionada a parte Que eu vou querer fazer o loop Eu vou criar com essa parte Uma nova faixa de áudio Como é que eu faço isso? Clico com o botão direito do mouse E vem na opção Copy to New Ou seja Fazer uma nova cópia E já foi criada essa nova cópia É essa daqui do lado esquerdo Chamada de A ultima e na parêntese 2 Porque a original é essa aqui E essa aqui é a cópia da de baixo Ok? Então já sei que essa aqui é a cópia Vou voltar para a Multitrackville Porque eu vou precisar do instrumental Para eu ter uma diretriz De tempo De tempo De onde colocar Eu vou Tô clicando na cópia que eu fiz E tô arrastando ela aqui Para a Multitrackville Percebam que É a mesma Tá? O mesmo gosto Tá aqui em cima Tá aqui embaixo Beleza? Então Eu vou pegar A minha cópia Deixar mais ou menos aqui Vou até os 49 segundos Ou melhor Vou um pouquinho antes Vou até os 40 segundos Agora eu vou ouvir E perceber Quando tem a mudança de compassos Tá? Isso é uma coisa Que não tem como Ensinar certinho Vocês perceberam Ouvindo Vocês vão aprender Então eu vou dar Vou dar um play Olha A música vai assim Tá vendo? A cada Deixa eu ver quantos compassos 1 2 3 1 2 3 A cada 3 compassos Tem uma Uma pulada De Da melodia Né? Ela recomeça Ela recomeça Vamos lá Então Essa é a minha base Que eu vou Seguir 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 Tá vendo? Então Eu vou começar aqui Eu tenho que pegar Então Ter esse 1 2 1 2 1 3 1 2 1 2 3 Pra poder fazer o loop Então agora eu vou silenciar o instrumento A música E vou só mexer aqui com o meu novo Com a minha tentativa de loop Vou ver onde que tem esse 1 2 1 2 3 Tá? Pra fazer Essa parte eu não vou precisar usar 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 É aqui Então Essa parte aqui não dá pra usar Porque Realmente a introdução Não tem como Eu colocar ela Pra ficar repetindo Então provavelmente Vai começar a partir daqui Vamos ver 1 2 1 2 3 Aqui ó 1 1 2 1 2 3 É exatamente aqui 1 Vou colocar a setinha aqui Pra me ajudar a lembrar Onde é Vou vir aqui no começo da faixa Vou puxar Puxar, 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 puxar Vou dar um zoom Pra eu ver melhor Puxar, puxar, puxar Puxar, puxar, puxar E pega aqui no inicinho da Da onda Ok Percebam 1 2 1 Vou começar um pouco em isso Pra vocês verem Ouvirem 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 Tá bom? Na verdade Acho que é 2 por 3 Deve ser 2 Se não me engano é 2 por 3 A reagência dessa música Mas Whatever Percebam Aqui eu fui pro final da música Pra eu ver qual parte eu também tenho que tirar Assim como eu tirei aquele comecinho Talvez o finalzinho eu tenho que tirar Pra eu conseguir fazer o loop Tá? Então eu vou novamente cantando E tentando memorizar Esse Esse arranjo Aqui ó Onde falar 1 É onde que eu vou cortar Pra que outro 1 Que eu vou pegar Outro loop Pra poder Casar 1 2 1 2 3 1 Aqui ó Aqui ele faz 1 Então essa parte eu vou tirar Aqui Então tem que ser igual a outra Aqui E pronto Já tenho a minha referência de loop Que eu vou utilizar Tá? Para que fique mais fácil Eu saber Né? Qual dessas faças de áudio Aqui eu vou ter que pegar toda hora Pra fazer o loop Pra fazer o copiar Colar Eu vou criar novamente Outra faça de áudio E ao invés de fazer aquela Aquela opção do copy to new Eu vou usar Essa outra opção aqui Que é vir nesse ícone Que é o mixdown select waves Ou seja Que é mixar As faixas selecionadas Pra poder fazer uma faixa nova Ok? Vou clicar E ele vai Fazer Uma faixa somente dessa Que tá selecionada Tá? Essa daqui Não Somente essa que tá selecionada Pronto E já tá com As minhas correções Que eu fiz Beleza? Então vamos lá Crianças Já posso apagar A nova faixa É essa daqui Mixdown Ok? Aqui ó Esse aqui vai ser o meu loop Vou novamente lá Nos 49 segundos Que é quando a música começa E quando tiver o 1 2 1 2 3 Antes da Solange Começar a cantar Eu já vou colocar o meu loop lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ouvir 1 2 1 Aqui ó Aqui que é o 1 Percebam como As ondas Né? Elas são exatamente iguais Porque a música é praticamente um loop também Né? Então é aqui Pra eu não perder Esse ponto O que eu vou fazer? Vou até o final Da música Vou puxar Tô utilizando o mouse Tá? Aparece esse ícone aqui Dá certo Puxei Vou verificar aqui também Vou pedir pra ele parar aqui Só um momento Já volto Só um momento Minha mãe quer me chamar Oi pessoal Voltei Eu tava com um pão de queijo No forno E eu esqueci Ele tava quase virando Pedra Uma pedra dura E preta Né? Quase Mas minha mãe me ajudou E tudo bem Vamos lá Vamos continuar Então Aqui vai começar O 1 Lembra que Compasso aquele 1 2 1 2 3 Então aqui Vai começar o meu loop Porque o meu loop já tem 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 Então vamos lá Vamos olhar aqui Vai casar perfeitamente Se você tiver alguma dúvida Dá uma olhada aqui No gráfico Percebam como o gráfico de cima É igual no gráfico do meu loop Porque a música realmente fica só Batendo na mesma tela Começa ao fim Então aqui eu tenho certeza Que vai dar tudo certo Percebam Então lembrando que aqui em cima Instrumental Embaixo é o loop Que eu acabei de criar Que é esse mix down aqui Vamos lá perceber Pra ver se deu tudo certo Vamos dar um play Viu? Vocês conseguiram perceber aí A transição Fica quase imperceptível Vamos lá de novo Loop embaixo Instrumental em cima Uau É safada É safada E assim Eu vou fazer Até o final da música Mas como eu vou saber Quantos loops Eu vou ter que colocar aqui Pra que a música Fique o tempo certinho Da música original Né? Eu vou pegar novamente A música Da Solange E ela vai servir Pra mim De referência De compasso Pra que eu não perca o compasso O tempo certinho Vou pegar mais um Um loop Aí você pode pegar Quantos loops você quiser Lá de cima Aqui ó Tá vendo? Tá vendo? Você vai Clicando e arrastando Clicando e arrastando Clicando E arrastando Ok? Bem Eu já sei que Vai terminar aqui Então esse daqui Provavelmente eu vou ter que Dar uma cortadinha Mas eu não vou Preocupar com isso agora não Primeiro eu vou Reproduzir O loop Junto com A música Original Pra ver se Vai estar tudo No mesmo tempo Sabe? Se vai estar nada Muito adiantado Coisas assim Aqui eu já vi Que deu certo Mas vamos ver aqui A partir do segundo loop Ok? Deixa eu abaixar Senão vai ficar Ensurdecedor O terceiro O quarto O quinto O sexto Percebam que Deu certinho Tá parecendo Que a música Tá estourada Porque realmente Tá, né? Porque obviamente Aqui tá no volume Embaixo também Tá no mesmo volume Então tá muito alto, né? Até pelo gráfico Vocês percebem Que a música Já foi gravada Originalmente Assim no Bem alta Então Agora que eu já sei Que tá tudo Certinho aqui Vamos dar uma olhadinha Nas transições Pra ver se Quando passou De um loop Para o outro Não perder o tempo Original Nós vamos vir aqui Próximo Dessa linha aqui Ó Fininha E reproduzir Ok Vamos pra próxima Linha Verificar Aqui Então play Ok Pra outra Ok Pra outra Ok E pra última Ok Prontinho O loop Tá quase pronto Agora nós vamos ver Como é que termina A música Porque Dependendo Se a música Terminar Sem voz Nós podemos utilizar O original E não Precisar utilizar O loop Debaixo Ok Vou deixar No mudo Aqui Onde estão Meus loops Na track 2 Vou deixar A instrumental Liberado Para ser tocado E vamos ouvir Como é que é O finalzinho Da música Original Ok Não tem Nós podemos usar Vamos ver se Antes Também Também Não tem voz Pra gente Também Ver se dá Para utilizar Não tem voz Ok Então posso usar Até onde Até aqui A partir daqui Eu posso usar Beleza Então Se a partir daqui Eu posso usar Eu vou usar A ensinar Para vocês Uma nova técnica Para você silenciar Todo o resto Aqui que você Não vai precisar Tá Vamos vir aqui E vamos marcar Com essa Reguinha aqui Com essa linha Onde começa Que a gente vai usar Que é pra cá E o que a gente Não vai precisar Que é pra lá Vamos Selecionar Cliquei E tô arrastando Tá gente Tô usando aqui O zoom E vou arrastando Tô utilizando Essas setas amarelas Aqui de cima Para me ajudar No arraste Ok E o zoom Com o mouse E vou arrastando Essa aqui É a música Original completa Vou até Mais ou menos Os 49 segundos Né Você lembra Do 49 segundos Que é onde A música começa Aqui embaixo Também tá Mostrando pra mim Os segundos Pra eu me Orientar Vamos lá 49 49 49 Então Daqui até aqui Eu não vou precisar Vamos olhar lá Os loops Lá embaixo Pra ver se Eu tô Vou silenciar Vou cortar aqui No lugar certinho Vou ir Multitrack view Vou dar um zoom Aqui Ó Não Eu ia cortar errado Tá vendo O lugar certo De cortar É aqui Então Vou puxar Aqui Agora Sinta no lugar certinho Graças ao loop De baixo Eu consegui ter Essa noção Certinha De onde Tirar Isso aqui Tudo que tá Em verde Bem escuro Eu posso Silenciar Eu posso tirar Tá E como é que Eu vou fazer isso Uma vez Selecionada A área Que eu quero Silenciar Eu venho Em effects E a opção Silence Espero E pronto Silenciado Aqui eu tenho Introdução E o final Que eu vou utilizar Ok Essa parte Toda aqui Vai ser loop Que já está Aqui embaixo Ok Assim eu posso Tirar A faixa O que tá O instrumental Do mudo Aqui já vai tocar O instrumental No tempo Certinho Sem atrasos Eu vou pegar Esse último instrumental Aqui Vou arrastar ele Eu tô clicando No final Da faixa de áudio E arrastando Através desse ícone Aqui da seta Vou Dar um zoom Aqui pra eu ver Bem E somente Fazer isso aqui E vou reproduzir Pra ver se Teve uma transição Correta Aqui De uma Faixa pra outra Não Teve um probleminha Né Vamos ver aqui Vamos tentar Puxar um pouquinho Mais Olha aqui O que aconteceu O instrumental Aqui Ele está Mais atrasado Em relação Ao loop Né Deveriam estar Aqui Percebam No desenho Aí Tem que ficar Tudo igualzinho Então O que que eu vou fazer Minhas crianças Vamos ver Se eu deixar Essa parte Aqui Esse espaço Aqui Não vai tocar Nada Vamos ver Se vai influenciar No som Dá um tique Dá um tique Né Dá um tique Esse tique Não poderia ter Hum O que eu vou fazer Vamos ver Vamos ver Aqui Que interessante A gente fazer Olha Tá um pouquinho Atrasado Hein Que Chato Ali Não está Atrasado Não Acho Que é Só A mesma Questão Do final Que o final É um pouco Diferente Então Para a gente Não perder O tempo De não Ficar Atrasado Aqui No final Vamos ver Se os dois Terminam Parecidos O loop E agora Instrumental Mas eles terminam Iguais Então Não 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 Vou usar O original Vou usar O loop Para terminar A faixa Ok Deixe ele Para lá Vamos ver Aqui Como é Que ele Termina Tem que ser Pelo menos Minim Parecido Vamos ver Embaixo Com o loop Bem parecido Bem parecido Ou melhor Já sei o que eu vou fazer Já sei Ótimo Uma ideia Gente Eu não vou editar Isso não Vocês vão ter que ouvir Tudo assim mesmo Esse vídeo Não vou editar Tenho uma preguiça De editar Vou selecionar E vou usar Aquela técnica Que eu ensinei Para vocês Copy New Fazer uma nova cópia Ok Cliquei com o botão direito Escolhi a opção Copy New Vou sumir Com essa parte Aqui da música original O copy New Essa aqui E assim Vou colocar Então No tempo Que está O meu loop Yeah Eu sou muito inteligente Se você quer É só Você dar um zoom E você vai ter Uma visão Panorâmica Das ondas sonoras Da música Tá Coloca aqui Assim Puxa aqui Assim Vamos ver agora Agora foi Agora foi Agora foi Ah moleque Reproduzindo Nem deu para perceber A transição Foi muito suave E assim Está pronto Meu loop É um trabalho Assim Meio detalhista Você tem que ficar dando zoom Toda hora E ouvindo E prestar bem atenção Na questão Do compasso Da música Para você ficar no tempo Certinho Mas dá para fazer Eu vou postar Esse loop Aí no meu canal Vocês vão procurar Como Solange Knows Don't Wait Ok E aí vocês vão poder ver Como é que ficou O resultado final Tá Desde já Muito obrigado Por ter assistido Esse vídeo Até aqui Pessoal Boas gravações Para vocês E a gente se vê No próximo vídeo Se inscreva no meu canal Beijo Tchau 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 Don't you wait for me Don't you wait for me Tchau Tchau Tchau